Fala galera, beleza? Se quem fala é o G.I.Games E hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo desse novo joguinho aqui que é chamado de Rumble Stars Bom, eu já joguei ele um pouquinho, viciei nesse jogo Esses daqui são os personagens que eu tenho Esse daqui é o meu deck e esse daqui é o que eu tenho e não tô usando Bom, eu já tô na divisão 2 do tapete verde que eu tô jogando aqui um pouquinho E eu tenho esse baú aqui Mas já tá abrindo outro baú Mano, vamos começar aqui logo a partida Eu sou muito viciada nesse jogo Vou jogar aqui a panda, ela passou muito na frente Vou jogar o touro indomável Ah, goleiro Boa, a panda preguiçosa já fez um gol Essa é a melhor equipe, esse é o melhor combo de todos A panda preguiçosa e o cão leal, o real Não sei muito o nome dele E outra equipe boa também é o lobo de Edith e esqueci o nome dele Vou jogar o, não vou jogar o cão leal que não tem ninguém pra tocar, agora tem Jogar a panda lá na frente e bateu no carinha ali Boa, o meu cão leal vai estar destruindo ali Nossa Boa, fiz o meu primeiro gol aqui Na verdade, segundo, né Mano, o cara tá off Eu sempre jogo o meu cão leal aqui na frente pra ajudar a defender com o goleiro Que o cão leal ele é muito grande, pode defender junto com o goleiro Mas ele não dura muito no gol Ah não, bateu nele Não acredito Bom, eu ganhei, mas só que não foi aí uma batalha justa Porque o cara tava off Então, vou jogar aqui mais uma partida pra ver se eu tenho que pegar alguém bom Jogar aqui a panda Ai, não Ufa, a panda defendeu Jogar aqui o lobo de Edith Ah, não Não, isso tá roubado Entrou dentro do gol, mas não fez o gol Não Isso tá muito roubado Não importa, eu já fiz aqui um gol Vou jogar aqui o canhão Pra defender, como eu disse O canhão, olha aí, ó O Ima puxou o goleiro e o canhão tava aqui pra defender Jogar ali a panda pra ajudar o tigre atacante Boa Pessoal, se você estiver ouvindo uma musiquinha aí É o celular do Afonso que eu mandei ele abaixar Boa Gol duplo Vitória épica Mas eu tô tão viciado nesse jogo que eu não paro de ganhar Bom, vamos aqui pra mais uma partida Mano, eu acho que eu vou chegar mil troféus só num dia nesse jogo Que eu tô muito viciado nesse jogo Esse cara aqui é bom Esse cara aqui é bom Ai, 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 ai Não, esse cara é muito bom Ele jogou o jacaré pra atacar o goleiro O Ima não consegue atacar o goleiro Vamos colocar aqui o segundo goleiro Esses dois goleiro aqui no gol Que é muito bom Deixar jogar a panda lá na frente E o cão leal Cão leal, cão real Ah, mano O cão bateu Bateu a panda pra trás Jogar o todo indomável Vamos jogar uma bola de fogo lá na frente Ah, mano, mas Vou jogar aqui o lobo de dit E o segundo goleiro Vamos jogar Nossa, o lobo de dit Fez um gol Nem tava aqui Calma O três goleiro aqui defendendo Jogar o tigre de atacante Lobo de dit Agora eu vou jogar o tudo indomável Ver se ele faz alguma coisa Ai, não, não, não Não, ele veio o primeiro gol Jogar a panda Ai, não A bola tava bem ali parada Eu joguei a panda lá pra frente Ah, mano Esse Imazinho puxou a panda Não vai dar certo Mas tem que ficar O cão leal tá ali Não aconteceu isso Tem que fazer um gol Antes que o tempo acabe Ah, mano Não vai dar pra me fazer um gol Falta uns 70 segundos Vai, panda Vai, 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 vai Vai, 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 vai Jogar tudo o que eu tenho Jogar tudo o que eu tenho Jogar tudo o que eu tenho Vou jogar tudo o que eu tenho Não, 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 não Joga tudo o que eu tenho Joga tudo o que eu tenho Ah, mano Ah, não deu Eu ganhei as partidas Ó, menos 7 É a primeira vez que eu perdo Em todas as minhas partidas Deixa eu ver aqui Onde é que fica o registro de batalha? Não tem registro de batalha? Eu acho que não tem não Bom galera, vamos aqui pra mais uma partida Mano, esse jogo tem muita gente Iniciante, por isso que eu acho uma partida Muito rápida Doutor Indomável vai levar o logo Ai, quase levei um gol Vamos lá, tigre atacante Ah não, era pra mim jogar O cão só quando Só quando tivesse a panda Jogar aqui a panda Boa, gol do tigre atacante Jogar o todo Indomável O lobo de elite Mano, o melhor combo é o lobo de elite Com o imã Porque o imã Ele vai puxar o goleiro E o lobo de elite vai chutar pro gol Toma Toma Vou jogar aqui O todo Indomável O cão leal Deixa eu chutar pra panda Ai, quase fiz um gol Ai, quase fiz um gol Fiquei coração muito chato Ai, ai, o cão não tem ninguém pra tocar O cão não tem ninguém pra tocar Boa Eu vou jogar lá pra frente Ah, mano Eu ia puxar o goleiro Mas o imã puxou a panda Vou jogar uma panda lá na frente E um cão leal Ai Toma Boa Gol da panda Eu vou puxar um pra lá Ah, puxei o errado Mano, o lobo de elite E a panda também pode ser bom A panda pode ficar no gol O lobo de elite pode chutar pro gol E errar Calma Calma, não vou jogar bola de fogo ainda Ai, ai Não, o todo Indomável é muito chato Ah, mano Se meus cês fizerem um gol Eles não vão conseguir vencer Eles vão ter que fazer dois gols Vem, vem, vem Ah Não foi três gols Mas isso foi vitória Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou E fui Tchau